Bom mundo, seja bem-vindo, nego véio. Como é que tá tudo? Tudo certo, graças a Deus. Tudo certo. Cantor Ronaldo, sabe que eu costumo dizer uma coisa, cara? Eu não sei se tu acredita, mas a NASA já colocou, inclusive, um documentário pra fora. Tá muito latente isso, inclusive, nas redes sociais, onde a existência de ETs... E por que eu quero dizer isso contigo pra iniciar com a entrevista? Porque há pessoas que são abduzidas por ETs e com certeza não conhecem o cara que tá sentado aqui na minha frente. E eu queria que, antes de mais nada, ter pra te trazer pra minha zona de conforto, né? Pra dentro da Rádio Metrô, que a gente comece com uma música, pode ser? Com certeza, vambora. Então, vambora. Vamos embora, tá bom. Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez. Eu acho que é tão normal. Isso aí. Jogue suas mãos para o céu e agradeça se a casa estiver Alguém que você gostaria que estivesse sempre com você Na rua, na chuva ou na fazenda Ou numa casinha de sapê 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 Isso aí. Tá aí, cantor Ronaldo, no estúdio da Rádio Nova Metrô. Agora são 15 horas e 14 minutos. Manda um grande beijo pra todo mundo que tá ligado com a gente na programação, o pessoal que vai chegando por todos os canais da Rádio Nova Metrô. E, Ronaldo, é muito importante, primeiramente, te agradecer pela sua vinda aqui na Rádio Nova Metrô, Que veio, inclusive, com uma equipe de peso junto contigo. Eu queria que, daqui a pouco, tu mostrasse aqui pro pessoal, através das câmeras aqui, Quem veio contigo. Mas antes, eu queria saber um pouco mais. Eu sou extremamente curioso sobre as histórias dos nossos artistas do Rio Grande do Sul. Principalmente a tua. Eu sei que já veio aqui na Rádio Nova Metrô, mas eu queria que tu contasse um pouco da tua história, Tua trajetória gaúcha no meio do samba, no pagode. Claro, a minha história começou ali pelos 15, 16 anos. Nós tínhamos uma banda de bairro, de amigos, né? Não era muito profissional, mas já tava a galera do bairro, já tavam os amigos, Fazia aquele pagodinho. E daí, com... Fazia esse pagode no Antigo Feelings, Café do Rock, Manara... Caramba, isso aí é 2011, 2012, no Hype, em Feelings, Antigo Feelings, Que é o... Eu, particularmente, confesso que eu gostava demais. Meu, pegando só um ganchinho, só uma pausa, Que é o tempo de cantar, Ronan. Com o Júnior Belo, a entrevista comigo vai ser resenha, tá, Negrão? Porque eu também sou aquele da Cruzeira, eu gosto só de resenhar. Então, tu vai falando e vou te dando os rebotes junto contigo. Mas, vamos lá. E daí começou assim, com brincadeiras, Mas, né, cada um foi pro lado, né? Pro lado do... Só um foi pro lado da música, que foi o Tyron, Que hoje o Tyron toca com o Vichima, Tocou com o Ronan, com o Grupo Zoeira. E depois de 18 anos, que minhas filhas nasceram, Quando eu era mãe bem jovem, com 18 anos ali, Resolvi trabalhar, trabalhei de CNT, Uma confeitaria por 18 anos, Voltei a querer gravar a música de novamente, né? Sempre cantei, mas de resenha com os amigos, Em aniversário, em festinha, assim, mas nada profissional. E lá pros anos de 2020, 2021, Voltamos com uma música, Conversamos, entramos uma ideia, Eu e o Marcel, meu sócio, meu produtor, Com o Tyron também, é isso que tu quer fazer? Quer lançar uma música, deixar na gaveta, Tu quer lançar. Aí lançamos a música e, graças a Deus, Começamos a trabalhar nisso. Ronaldo, deixa eu pegar uma... Eu quero pegar um ganchinho nessa parada, Pra fazer uma provocação pra ti, tá? Nós somos do Rio Grande do Sul, Na parte sul, né? Parte sul do Brasil, Onde tudo é mais difícil, sabe? E ainda mais na questão do samba e do pagode, né? Não querendo ser político, Mas já sendo político, A gente tá falando de um estado que é falido, né? Que passou por diversas questões, Onde, inclusive, Pandemia, Isso, aquilo, outro, A gente sabe que os artistas nossos aqui Não são tão valorizados financeiramente, Quanto deveriam, Até porque é uma terra onde Grandes artistas, Inclusive, um que tá sentado aqui, Bem na minha frente, Que também tá aqui, né? Enfim, todos os artistas. E por que voltar a cantar novamente, cara? Mesmo tendo todo esse viés negativo Que a gente sabe que tem aqui no sul, cara? A questão do pagode. Pois é, eu sempre gostei da música, né? Sempre gostei muito da música. E como eu falei, Depois de anos, Como eu parei jovem, Parei quando fui mais cedo, Fui mais cedo, Sempre como eu gostei da música, Resolvi a voltar a cantar, E trabalhar com o que eu gostava, né? Viver mais do que eu gostava, Curtir mais da minha família. E a nossa primeira meta sempre foi, A gente tinha uma meta, Era viver da música daí. Sim. E comecei a tocar direto, Graças a Deus. E já não conseguia mais conciliar Trabalho com música. Aí eu vi, Eu tava entrando um engenheirinho bom, Aí consegui dar um tempo na, Na impressão onde eu trabalhava, E entrar de cabeça na música. Então daí, E graças a Deus, Com a ajuda de, De outros amigos músicos, Com amigos também, Que gostavam do meu trabalho, E contratando aí, Dá certo, né? Acho que se eu trabalhar certinho, Trabalhar direitinho, Com seriedade, dá certo. Dá certo, cara? Mesmo isso no Rio Grande do Sul? Não, e tipo, Essa parada toda de carreira, Eu sempre gosto de trabalhar Uma parada chamada empatia, Que é pouco que tem isso no Rio Grande do Sul, sabe? Se colocar no lugar do próximo. E mano, A gente correr, Fazer o corre da noite, E trabalhar de padeira, mano, Trabalhar, tipo, Dar tapa na cara do galo, Pro galo cantar, De manhã e tá, Não tinha como. Ainda bem que tu veio pro pagode, cara. Pois é, É que tu tem que tratar como trabalho, Trabalho sério, né? Tipo assim, Eu não bebo mais bebida, Bebia antes, Não bebo mais bebida alcoólica, Trato sério os contratantes, Trato sério meus músicos, Tu usar como trabalho, Dá certo. Então, Então, né, Seu pontualidade no horário, Nem como qualquer outro emprego normal. Isso no trabalho de cartazenário de 18 anos, Me deu muita experiência com isso, né? Porque eu era meio que gerente lá na empresa, Então eu já sabia mesmo que gerar emprego, E tratar bem os meus músicos também, Tratar bem o funcionário, né? Então, Trabalhar como, Focar como serviço certinho, Dá certo. Cara, E é não, E é muito, É muito interessante, Esse teu relato, Porque a gente, Sai numa questão de CLT, Eu confesso pra ti que eu também, Eu sou, Eu sou muito refém do CLT ainda há 22 anos, E, Cara, Vim pra frente, Qual o maior desafio, Do músico, Cara, Do cantor solo, Saca? Quais foram as barreiras, Na realidade, Que tu enfrentou assim, Cara, Teve alguma barreira assim, Que tipo, Porra, Tu já pegou um pós-pandemia, Né? Onde, Grandes Casas, Quando tu começou anteriormente, Nem só naquela questão do feelings, Eu costumo dizer aqui muito, Dentro da rádio, Aqui nas entrevistas, Que só quem dá zenha, E chegar até o parcão, Cara, Dá pra vocês fazerem simplesmente uma turnê, Né? Que aí, Enfim, Bota Evolução, Bota Cervejaria Zenha, Stuttgart, Viagra, Asbar, Aí depois Manara, Enfim, Diversas casas, Tu veio um pós-pandemia, E ainda como cantor solo, Qual foi o maior desafio que tu teve? Pois é, O maior desafio, Então, Pós-pandemia, Mas o cara trabalhava também, Ali já, Né? Naquele, Meio clandestino, Ali o cara faz aquele espagode ali, Mas graças a Deus, Eu lancei a música, Né? Nós estamos na internet, E virou bastante, A galera começou a comprar ideia, Começou a gostar, Mas assim, Que nem eu te falo, O pós-pandemia ajudou também, Muito trabalho em casa, Muito trabalho na internet, Né? Isso aí também divulga muito, A rede social, A internet, O cara tem uma influência ali, Ajuda bastante, Com os amigos também, Repostando teu trabalho, Repostando tua música, Né? Isso aí ajuda bastante, Daí na pós-pandemia, Tu tem que saber, Já trabalhar de um outro jeito, Né? Já que tu não pode fazer muito show, Então tu, Tem que trabalhar em casa, Com rede social, E com a mídia, Né? E aí tu teve um suporte, Inclusive nessa questão, Ou foi só, Deu uma de Junior Belo, Vou pensar fora da caixa, Vou jogar tudo pra frente? É, Tive um suporte, Tive um suporte com, Marçal vacilhando, Taro vacilhando, Que legal, Os músicos me ajudando também, E nós músicos também, Se unindo e conversando, E tentando, Né? Já que não entrava, Grana nessa época, O recurso, O cara tem que se virar de outro jeito, Né? Porque o único recurso era a internet, E aí saiu essa primeira música, Que eu confesso pra ti, E mano, Eu sou da comunicação, Eu sou formado com comunicação, Graças a Deus eu não sou músico, Mas antes da minha primeira profissão, De comunicação, Eu sou pai, Né? Então, E a primeira música, Eu sei que, Tipo, Como nessa questão de músico, A primeira música é como se fosse um filho, Que é o que a gente tem, Eu tenho um cuidado absurdo, E essa produção dessa música, Foi caneta tua, Como é que foi essa questão dessa música? É, Essa música aí, Ela foi, Ela foi feita pelo Juba, Pelo Juba? Juba, A letra do Juba e do Diego Almeida, Acho que o Diego mora em Santa Catarina hoje, E mostrei ela pro Tário, Mostrei ela pro Marcel, Mostrei ela pro Pirulito, Gostaram, Fizeram os arranjos, Fizeram tudo bacana, O Juba autorizou gravar, E graças a Deus deu certo, Que legal, Cara, E virou ela, Que demais, São 15 horas e 22 minutos, Mandando um grande beijo, Pra todo mundo que tá ligado aí com a gente, Na programação, Mandar um abraço aqui pro pessoal, Tem um cantor, Lucas Lins, Diretamente de Canoas, Para o Mundo, Ligado aqui com a gente, Na programação da Rádio Novo Metrô, Muita gente, Rafa Celestino, Que também tá aqui, Cantor, Ligado com a gente, Bagode do Ronaldinho, Também ligado, Tem o Lipe, Cantor, Meu, Que dente cantor aqui, Ligado com a gente, Na programação da Rádio Novo Metrô, Tiagão, Aqui do grupo Resenhou, Também tá ligado com a gente, Na programação da Rádio Novo Metrô, E eu queria, Que tu trouxesse mais uma, Posso pedir pra te cantar mais uma, E outra coisa, Tu que manda, Escolha musical é tua, Depois a gente fala dessa equipe, Que tu trouxe hoje aqui, Vou cantar então a minha música de trabalho, Que a gente gravou, Né? Que a gente gravou, E graças a Deus, Ela deu mais de meio milhão de play, No Spotify, Não, Eu tenho problema de audição, Quanto? Ela deu mais de meio milhão de play, No Spotify, Mentira? E, Tocou, Bastante em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Quarto, Aqui em Porto Alegre, Antes de falar nisso, Pra evitando que tá no pilo aqui, Que eu não tô com a trilha, Desculpa aqui o pessoal que tá aqui, Mas é a minha maneira de falar, É importante, sabe, Ronaldo, Que eu vou contar uma coisa pra ti, Eu sou muito franco na parada, Sabe, Eu tenho uma questão, Meio escrota no Rio Grande do Sul, Que ele sempre fala, Inclusive, Que até a cerveja que nós temos aqui no estado, É melhor, Que é mentira, Né? E, É extremamente importante a gente saber disso, Que tem um artista nosso, Que foi, Tocou, Quanto, 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 Que a gente tem que falar de números, Porque senão a pessoa não dá moral, Mais de meio de milhão, Quase 600 mil já tá, Ela já tá lá, 600 mil, E quem é que tava escutando essa música, Onde é que tava o maior número de mulheres? Primeiro lugar, São Paulo, Bateu São Paulo, Rio, Tá ouvindo aí, Minas, E quarto, Tocou Porto Alegre, Quarto lugar, E tu é criado aqui do de Porto Alegre, Rio Grande do Sul? De Porto Alegre, Graças a Deus, Que loucura, Cara, Agora sim, Eu gosto de bater nessa tecla, Cara, Que demais, Como é o nome da música? Questão de Momento, Não é Questão de Momento, É cantor Ronaldo, É bola, O meu coração, Sempre fica assim, Depois das nossas brigas, Desavenças, Me fazendo mal, E premeditando o fim, Eu já estou cansado, De me machucar, É sempre a mesma história, De desconfiança, Diz que está cansada, Depois quer voltar pra mim, Cada vez que a gente briga, Por causa de intriga, Motivo banal, Tem dedo de invejoso, Querendo final, Mas não me vem com essa onda, Querendo provocar, Coloca aquele shortinho, Que me faz pirar, É só questão de momento, Pra gente se dar, Amor, Sobe a temperatura, Da nossa paixão, Calor, Eu me fazendo de bobo, Sem onde vai dar, Eu vou, E de repente, A gente começa a fazer, Amor, Sobe a temperatura, Da nossa paixão, Calor, Eu me fazendo de bobo, Sem onde vai dar, Eu vou, E de repente, A gente começa a fazer, O meu coração, Sempre fica assim, Depois das nossas brigas, Desavenças, Tá aí, Cara, Que história de momento, Música pesada, Velho, Que coisa, Tá aí o cantor Ronaldo, De onde, Qual parte aqui de Poa? Hoje eu moro no Partenon, Mas fui criado no bairro Glória, Bairro Glória, Próximo da Sarpeleira, Pariço Borges, Mas hoje eu tô morando no bairro Partenon, Lá próximo do Carrefour, Ali, Da Bento Gonçalves, De Partenon para o mundo, Aqui ligadinho com a gente, Na programação, É nosso, Viu? É de Porto Alegre, Tá aqui na programação, Da Rádio Metropa, Daqui a pouco a gente vai saber, Todas as novidades, Mas eu queria fazer esse compilado aqui, Até pra gente conhecer um pouco mais ele, Mandando um grande abraço também, Pra Marli Casanova, Ligada com a gente, Cantor Foca, Diretamente de Canoas, É, Cantor Foca, O Bonitinho, Tá aqui, Bora cantor, Tá aqui ligado com a gente, Na programação, Da Rádio Novo Metropa, Ô Bonitinho, É da minha banda, É da banda? Tá aí ligado com a gente, Wagner Almeida também, O Nego, O Nego B, Também tá ligado aqui com a gente, Na programação, E tantos, Dentre tantos outros, Que por aqui passam, Na programação, Pra poder curtir, As entrevistas aqui, No estúdio da Rádio Novo Metropa, E aí cantor Ronaldo, O ano era 2021, Com essa música, Questão de Momento, Questão de Momento, Questão de Momento, Pesado, E aí cara, É importante, Porque tu acaba, Servindo de exemplo, Pros artistas, Que estão chegando agora, Né? A música explodiu, Né? E aí, Qual foi o próximo passo? É, Daí nas redes, Comecei a trabalhar bastante, Né? Comecei a fazer show direto, E como, Como tu falou, Que é muito importante, Também às vezes, Eu falo pra rapaziada nova, Que tá chegando, Fazer música autoral, Né? Você também, Fazer trabalho autoral, Fazer audiovisual, Fazer o material, De trabalho, Isso é muito importante, Porque às vezes falta isso, Pra gente, Dar uma enaltecida, Mais fora do, Do Rio Grande do Sul, Né? Isso é bacana, E também, Lá pro 2002, Começamos a fazer o nosso projeto, Que é o Pagode pra Namorar, Que daí o projeto é eu, Que é o cantor Juba, Cantor Quinho, O Molina, Eu chego a me arrepiar, Posso pegar um ganchinho disso aí, Sabe que eu tinha medo, De ir no Pagode pra Namorar, Mano? Que eu sentia uma parada, Meio que de, Tipo, Caverna do Dragão, Mano? Eu tava com medo de entrar, E nunca mais voltar pra minha casa, Cara, Era mais ou menos esse o Climinha, Né? Fala mais desse projeto, Era isso, Né? Não, O Pagode pra Namorar, É um projeto que a gente iniciou, Com três, Três, Quatro cantores, Né? Que daí é eu, Juba, O Quinho, Às vezes o Molina canta, O Luizinho também canta, Tem o Tayron que toca violão, E nos unimos ali, Começamos um projeto no Espetinho JP, Toda quarta-feira, Isso aí, Graças a Deus, Faz uns dois, Três anos, E deu sucesso, E o projeto saiu do Espetinho pra rua, Já também, Já começamos a vender na rua, Né? Mas é, E graças a Deus, Em 2022 e 2023, Eu comecei a trabalhar em várias casas, E não parei mais, Né? Que massa, Cara, Que massa, Isso, Mas quem abriu, Quem deu a mão ali, Inicialmente ali, Foi o Thiago lá do JP Espetinho, Que abriu esse espaço, É, O Thiago abriu o projeto, Pagote pra namorar, Pagote pra namorar, Mas aí eram vocês quatro, Aí de fato mesmo, Cantor, Ronaldo, Pra rua, Foi a partir de 2022, Eu comecei a meter a cara na rua, E mostrar o meu material, E falei, Mentei a cara mesmo, Chegar nas casas, E falar, Eu quero trabalhar, Mandar mensagem, Mandar whatsapp, Mandar direct, E o pessoal perguntava, Né? Vamos ver então, E comecei a tocar, Graças a Deus, Cara, E tudo isso foi possível, Através dessa primeira música, Com composição inclusive, Do Juba, Que legal, Graças a Deus, Deu certo, É uma baita caneta, Né? O Juba tem muita música boa, Tem muita música boa, Mas de vez em quando, Não basta apenas, Ter uma música boa, E não ter um cantor bom, Né cara, Que o teu time de voz, Ele é diferente, Cara, Diferente, Diferente, Eu tava aqui, Provavelmente lá, O pessoal da, Da empresa CLT, Não se arrepende, Porque essa voz, Não pode ficar escondida, Né cara, Traz um balcão ali, Só gerenciando, Né cara, Tem que vir pra fora, Né? Meu patrão, Ele falava, Olha meu, Tu gosta disso? Vai, Vai fazer, Me dava muito apoio também, Me apoiava bastante, Cara, É, Mas eu me coloco, Meu, É resenha, Tá? Eu sempre gosto, Botos da frente, Meu, É resenha, Porque eu também sou pai, Eu já sou até avô, E eu, Eu fico imaginando mais ou menos, Como é que deve ser pra, Numa questão de tipo, Porra mano, Tenho filho, Né? E a gente sabe como é que é o mercado, As resenhas ali, Feelings, Isso, Aquilo, Outro, Esses meninos aqui, Não eram nem nascidos, Isso aqui não era nem nascido também, Né? Mas era uma época de ouro, Era mais fácil, Porque eu vou estar com um papazinho pra rua, Hoje em dia, Mano, É mais complicado, Saca? Então eu entendo, Não sei se foi isso que passou na tua cabeça ali, Que porra, Eu vou largar meu CLT, E vou vir pra rua, Meter a cara, E não é fácil, Cara, Eu novamente, Eu bato. Tem que ter o objetivo, De também, De se valorizar um pouco também, Né? O teu trabalho, Não dá pra trabalho tão lá embaixo, E chegar em casa com, Né? O dinheiro do Uber, Pelo menos, O dinheiro do, Né? Né? Ajudar em casa, Eu graças a Deus, Expandir meu trabalho, Eu fui pro outro lado, Eu já fui pro lado da cidade de baixo, Que ali, O pagode tá, Que aí, O pessoal gosta muito, 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 Então eu já comecei ali, Eu tenho o semanal, Toda sexta-feira, No Casa de Praia, Sério? Semanal toda sexta-feira, Que legal, Cara, Eu tenho o semanal todo, Domingo no Gal Bar, Que é na João Alfredo, Tô sabendo, O Gal Bar, Que inclusive, Abre muito espaço, E também pro samba do Arvoredo, Que eu fiquei sabendo, Que faz uma parada lá, Mais de samba, Então, Eu procuro já, Ter semanais, Pra mim já me garantir também, Né? Entendi, Então é toda quarta-feira, A gente faz o projeto, No pagode pra namorar, No JP e Spetim, Toda sexta-feira, Eu tenho o Gal Bar, E graças a Deus, Consegui entrar, Em várias casas, Que dão oportunidade, Mas a gente ali, Tem o Céu, O Fred me chamou ali, Duas vezes por mês, E o cara trabalhando certinho, Trabalhando com seriedade, Sendo, Sendo certinho, Então, Vai ter serviço sempre, Entendeu? Que demais, E fora os serviços, Os shows que a gente faz, Fiesta corporativa, Faz aniversário, Ah sim, Aniversário da sogra, Casamento, Aquela coisa toda, Graças a Deus, Eu não tenho, Não tenho mais data, Nem agosto, Nem setembro, Ah, Para, Mano, Sério? Tá no final de semana, Me diz uma coisa, Não tá precisando de um comunicador, Para trabalhar contigo, Para ficar de mesa, De cerimônias, Agora em cima do palco, Agora com vocês aqui, Entendeu? É, Não, Graças a Deus, Que legal, Eu também, Trabalhando bastante, E fica aí, Vão anotando papel e caneta, Como é que tá nas redes sociais, O cantor Ronaldo? As redes sociais também faz, Cantor Ronaldo, Todas as redes sociais, Tem no TikTok, Tem Instagram, Tem Facebook, Tem Twitter, Tá tudo ali, Tá aí no TikTok, Tu canta fazendo aqui, As coreografias, Tipo a minha filha, Que faz parada, Tem alguns vídeos lá, Do TikTok, A gente tá com lá, São monetizados, Lá tem mais de 11 mil seguidores, Do TikTok, Caramba, Então, Laga os vídeos lá, Do meu show, Laga os pagodinhos, Lá, Graças a Deus, A galera também curte, Então não tem por onde não encontrar, Cantor Ronaldo aí, Até pra vocês baterem um papo, Porque cara, Dá pra dizer que, Dá pra dizer tranquilamente, Eu não gosto de usar esse termo, Mas vou ter que ser obrigado a usar, É tipo um case de sucesso, Porque tipo, A gente tá falando do Rio Grande do Sul, De Porto Alegre, Já dá pra dizer que tu tá vivendo, Sobrevivendo da parada, Que eu acho que é a melhor palavra, Case de sucesso, Isso se deve muito pelo trabalho, Que é muito, Deve ser um trabalho absurdo, Que as pessoas não tem noção, Dos artistas, Por isso que eu sempre gosto de ficar de resenha, Que quase vira um podcast, Porque é muito fácil ver o cantor Ronaldo, Em cima do palco, Cantando, Bonitinho, Aquela coisa toda, Mas não sabe, A bigorna que a gente para ali, Pra chegar até o dia do evento, Né cara, Eles não tem essa ideia, É como eu falo assim, No início ali, Quando eu, Optei de sair do meu CLT lá, Não foi muito fácil, Que é o teto arrancar certinho, E ter aquela média de, Dos teus custos no mês, Tudo, Aí tem toda uma parada, Tu tem que, Tu tem que aprender a guardar grana, Aprender, A dar uma segurada, Aprender, A se comunicar certinho, E tem uma história que eu guardo, Mas eu gosto de falar também, Eu tipo, Eu sou um cara que eu olho muito podcast, De madrugada, Então eu olho os artistas famosos, Sirian, Sir Daniel, E tinha uma certa semana, Que eu tinha três shows, E os três foram cancelados, Né? Caramba, Na mesma semana, Na mesma semana, Misericórdia, E daí eu falava, Alguma coisa está errada, Mas eu sou um cara que sou muito devoto, São Jorge, Tenho muita fé, Misericórdia, Fui na igreja, Caminhando, Fui lá, E fiz uma promessa, Que daí era a promessa, Que vai fazer dois anos já, Que é a promessa que eu falei, Que eu, Lagar a bebida, Bebida, Não era de, Beber muito, Mas, Vou logar, Que na hora tem que priorizar alguma coisa, Laguei a bebida, Depois que eu fiz essa promessa, Depois que eu fiz essa promessa, Cheguei em casa, Acendi uma vela, Esqueça até hoje, Chocolate me ligou, E eles estão no contrato comigo, Tinha esse contrato acionado, Com um grupo de chocolate, Com a produtora, CD Produções, Nesse mesmo dia, Cheguei em casa, Acendi uma velinha, E graças a Deus, Depois que eu fiz essa promessa, Nunca mais parei de trabalhar, Caramba, Mas tu está falando, Eu vou falar para ti, Novamente, Resenha, Só falta que o Danone, Pedir para o Júnior, Em vez de já trocar o café, Pelo Danone, Para a ciência duvidosa, Eu também sou, Só que eu não sou devoto, Eu sempre falo, Que eu respeito todas as religiões, Eu sou da Macumba, E sou filho de Ogum, Então eu super te entendo, Nessa questão, E obviamente, Que eu como filho de Ogum, Viu um cara, Que abandonou a cervejinha, E pediu lá para o São Jorge, Eu, Ah cara, Que despedida, Podia ter mandado para o Zé, Que da rádio, Já aumentou, Estava tudo certo, Mas cara, A gente tem que ter um propósito, De verdade, E eu sempre costumo dizer isso, Que a fé, Ela tem que estar muito ligada, Junto com o artista, Ainda mais aqui no estado, Nem que seja numa pedra, O cara, Tem que ter uma, Uma crença, Porque é, É estranho, Cara, O mercado aqui, E eu me coloco no teu lugar, Imagina que está com três eventos, Cai três eventos, E agora, O que eu faço? Porque tipo, Não é só mais o cantor Ronaldo, Não é o projeto, É o Ronaldo, E obviamente com a banda, E esses meninos, Já estavam contigo, Que eu até vou mostrar aqui, Para o pessoal que está aqui, Ligado com a gente aqui, Eu vou mostrar aqui na câmera, Esses meninos aí, Já estavam contigo, Esses caras que estão aqui, Aparecendo agora aqui nessa câmera, Que já estavam nessa, Estão sempre junto aí, Sempre com a galera, Que nem eu te falar, Na época ali de 2022, Foi a Copa, Acho que foi a Copa de 2022, Eu me aproximei ali, Do Molina e do Chicão, Que eles estavam de harmonia, Do chocolate, E nisso que eu comecei a fazer amizade, Com a rapaziada ali, Com o Gabriel, Com o Matheus, Com o Luiz, Com eles todos ali, E, Eles me chamavam junto, Tipo, Eles dão uma amizade tão grande, Que quando eles iam cantar em algum lugar, Eles me, Ronaldo, Sobe no palco, E nisso também me abriu, Muita vitrine, Muita cortina, Eles tocavam, Eles tocam no lugar, Na cervejéria delta, Fiz amizade lá, Com todo mundo, Que é lindo demais, Diga-se por sinal, E nisso, Tive uma conversa, Me chamaram pra uma reunião, E assinaram um contrato comigo, De seis meses, Começaram a vender meus shows, Chocolate, Seria Produções, E nisso me ajudou bastante também, Visivelmente, Na noite, Tipo, Onde o Chocolate tocava, O cantor Ronaldo tava ali juntinho, Dizia umas três, Quatro músicas, Fazia a minha ali, Aproveitava o momento, Entendeu? Sim. A oportunidade, Então, Graças a Deus, Aí, E graças a Deus comecei a andar sozinho, E, Tô trabalhando até hoje. Cara, E é muito difícil tocar com a Molina, E com esse rapazinho novinho, Que tá aqui, Junto contigo aqui, Deve ser uma dificuldade absurda, Você não precisa nem dizer os tons, Só o que você tá cantando. E eles vieram de, Teve que pagar muito caro, Assim, Pra poder trazer esses gritos, Isso aí é ruim de pegar, Mano. Esse é o cachê mais caro de Porto Alegre. Mano, Eu vou te contar aqui, Esse aqui passa aqui na frente, Eu queria que tu apresentasse aqui, Quem é que tá aqui, Que estão aqui nessa câmera aqui, Quem é esse sarará aqui, Que tá aqui no cavaco? Esse aqui é o Molina, O Ellison Molina. É o Molina. E esse rapazinho que tá aqui? É o Chico Benítez, Produtor. Passa aqui do lado da rádio aqui. Eu sou o dono do grupo Chocolate, Hoje vim fazer um me dá essa moral aí. Tô sabendo. Não, Esses dois aqui, Cara, Eu ia falar pra ti, Se tu tivesse qualquer dificuldade, Fala comigo, Que eu tenho, Meu, É pegar o nomezinho deles, Botar no mel e entregar pra mãe, Porque senão não vem, Porque não é assim pra te pegar os guris, Cara. E tem mais um menino que tá lá atrás, Junto com ti, Que tá aparecendo ali na live, Quem é que é esse menino que veio junto? Meu sócio, Meu amigão, Marcelo Maynere. Tá aí, Tá aparecendo junto. Olha comigo. Isso aí. Cantor, Vamos com mais uma, Que a gente vem agora trazendo as novidades, Eu quero saber de tudo o que tá acontecendo, Mas antes, Eu queria mais um pouquinho do cantor Ronaldo. Ah, Dá uma menor. Aí. Pintou de repente uma rosa só essa, E parece que alguém tá cobrando, Tem gente pagando o que deve, Mas o malandro deitado no chão, Ajoelhou, Mas não teve perdão, E fez um pedido pro amigo, Que nem deu ouvido, Pois já foi traído, Não quer vacilar outra vez, Foi a primeira cobrança do mês, Teve uma lista com mais dezesseis, É o rodo passando, Família chorando, Criança gritando, Só mais um pobre coitado sem pai, Me pego julgando, Mas sigo falando, De quem tá brincando, Pode esperar, Vai pagar muito mais, O rodo passando, Família chorando, Criança gritando, Só mais um pobre coitado sem pai, Me pego julgando, Mas sigo falando, De quem tá brincando, Pode esperar, Vai pagar muito mais, Oh mãe, Orai por nós, Traz paz aos filhos teus, Tantas guerras, Tantas mágoas, Nada disso valer, Oh mãe, Orai por nós, Traz paz aos filhos teus, Tantas guerras, Tantas mágoas, Nada disso, E no cavaco, O Ederson Molina, Nova metrô, Nova metrô, Isso aí, Que loucura, Cara, Tá aí, Cantor Ronaldo, No estúdio da Rádio Nova metrô, Contando um pouco, Da sua história, Da sua trajetória, E mais vocês encontram, Daqui a pouco eu vou falar, Nós novamente vamos bater nessa tecla, Das redes sociais, E aí, Cantor Ronaldo, Vindo novamente, Pra ti, Graças a Deus, Então tá dando tudo certo, Agora é a hora, Que eu incorporo o Junior Belo, Nesse meu corpinho, Magrecelo aqui, Cara, Pra fazer as perguntas, Capciosas, Que o Juninho, Sempre gosta de fazer, Liga, Pode ligar, Aquelas perguntas, Capciosas, Que eu vou até virar de ladinho, Que nem ele faz aqui, Tá, Cara, E aí, O audiovisual, Sai quando, A música de trabalho, As paradinhas, Aquela que o Juninho, Gosta de perguntar, Qual é o próximo passo agora? A gente tem uma meta, De fazer agora, Com o nosso audiovisual, Que, Ano que vem, 2025, Sério mesmo? Eu tava, Eu tava de reganho, Mas sério mesmo, 40 anos, Daí a gente quer ter um motivo, Pra lançar, Como é que é? 40 anos? Eu faço 40 anos, Mentira? Sério? E a gente quer fazer um motivo, Pra comemorar essa data aí, E seria, Com chave de ouro, Entrar com um audiovisual bacana, Caramba, Tá aí, Já tem lugar, Não parece que você gostou de 40 anos, Não, Não, Isso aí é produto de Sivone, Mano, Não dá nem pra falar, Que é o Danone, Porque o Danone, Não toma mais, Isso aí é produto de Sivone, Tá, Mas aí tu já tá pensando, Já tem local, Já, Tipo, Fazendo Partenon, Vou fazer na Glória, Vou fazer tal, Já tem, A gente tá pensando aí no local, Local de fazer, Mas provavelmente eu faço na Cidade Baixa, Ah, Sim, Onde que seguraram teu B, Isso, Entendi, A galera continua o som bastante, Ali, Graças a Deus, Que legal, Cara, E esse audiovisual, Juntamente, Nós vimos com essa música de trabalho ali, Então, Que te projetou, Né, Pro cenário nacional, Dá pra dizer assim, E, Já tem outra música já no forno, Como é que tá essa questão desse trabalho, Tu vai dar continuidade nessas músicas autorais, Como é que tá essa questão? Depois da música questão de momento, A gente lançou uma com o MC Chesco, Que é o Pago Funk, Sério? A música é livre, leve e solta, Que ela, Enaltece a mulher, Que a mulher se, Separa, Daquele cara que não vale nada, E sai com as amigas, Dá pra balada, Curte, Tá, Mas aí tu vem numa pegada, Primeira aqui, Romântica, E essa aí é mais pras comadres, Ela vem numa pegada, Pras comadres quebrar, Quebrar bolachinhas, Largar o nego velho de lado, E quebrar tudo com as amigas na noite, Entendi, E tem audiovisual disso, Ou é só música? Essa aí a gente gravou somente a música, Entendi, E daí, Temos mais uma música pronta, Mas é segredo, Na guardadinha, Na gaveta, Na guardadinha na gaveta, Que vai ser lançada, E garanto que ela vai ser sucesso, Caramba, E essa música também, Ela é letra do Tales, Que é ela do Sambatia, Com a ator do Sambatia, Meu, Esse guri, É o outro que eu queria pegar um, E abrir a cabeça dele, Porque o que tem de música esse cara, É muita música, É muita música, E ele largou meio que, Não sei por onde que anda, Se ele resolveu, Seguir a linha de pai, Eu não entendi, E ele que largou, Pra assistir essa música, Aí ele, Na real, Fiz uma reunião com vários compositores, Me mandaram bastante música, E a dele foi que entrou certinho, Pra gente, Que legal, Que legal, E sempre compositores, Por que, Por que, Por que que tu, Mano, Tu começou o projeto com Juba, Uma música do Juba, E esse e aquilo outro, Com o Chesco, Que é uma, Que é um artista, Muito nosso, Que é muito enraizado, Inclusive, De Porto Alegre, Compositores, Por que o Sul, Mano, Não tem, Por que? Porque eu gosto, Eu gosto de mostrar, Produzir tudo com o pessoal daqui do Sul, Nós temos muita qualidade aqui também, Nível Brasil já, Antes tu tinha que viajar pra São Paulo, Janeiro pra gravar lá com, Bóris, Com, Com, Com Prateado, Gastar uma grana, Alta também, Mas, Hoje não é necessário mais tu fazer isso, Hoje, Graças a Deus, Nós temos músicos competentes, Temos compositores competentes aqui, Que dão uma qualidade também, Nível Brasil, Né, Isso é mesmo um exemplo aí, O Pata de Osso, O Piração, Né, Com as músicas que eles tem, Qualidade, Também como chocolate, Né, Então, Tem muita qualidade aqui também, Então, Não é necessário hoje, Ir pra fora do Rio Grande do Sul, Hoje, E ajudar a nossa galera aqui também, Né, E é uma provocação que eu faço, Sabe, Ronaldo, É uma provocação, Obviamente, Que tem, Contém, Ironias, Né, Nessa pergunta que eu fiz pra ti, Porque é uma parada que eu sempre costumo dizer, Cantor, Eu também regulo um pouco, Só que eu sou um pouquinho mais velho que tu, Vou fazer 42 daqui a, Daqui a alguns dias, Mas essa época, Enquanto vocês eram músicos, Eu sempre gostei, Cara, De samba e pagode, Saca? E nessa época ali, Feelings, Tear, Isso, Aquilo, Outro, Eu, Eu vivi uma parada, Onde eu gostava de tomar meu dano, Onde sempre ficava meio que escondido, Por mais, Eu sempre quis ser anão, Né, Porque eu sou muito alto, Então eu sempre tô em evidência, Mas eu sempre olhava, Cara, Vocês no palco, Dependente do artista que tava, E um cantava a música do outro, Tinha, Tinha uma integração, Sabe? E eu vi que com o tempo foi se perdendo, E a gente aqui na Rádio Novo Metrô, A gente pesa, Pesa muito a mão, Eu costumo pesar muito a mão, Porque eu vivi o sambaçu, Sabe? Tem muita gente que não sabe o que é o sambaçu, O sambaçu vinha os frentes, Os frentes desciam, Mas a cozinha, A harmonia era toda nossa, Era Charles, Alemão do Cavaco, E por aí vai, Tantos artistas nossos, E é uma parada que a gente sempre bate aqui na rádio, Cara, Que o momento que a gente se unir, De verdade, Pegar as prateleiras, Que tem, sei lá, O cara que troca pro público A, Misturar com B, Misturar com C, Com o cara que toca no Delta, Junto com o Ronaldinho, Que tocou ali na Olaf Black, Ali na tia, Ali na tia, enfim, Meu, O momento que a gente se unir, De fato, A gente bota o Zeca Pagodinho na presidência da república, E vindo pro Rio Grande do Sul, Isso que tu falou, É uma parada que eu sempre bato na tecla, Cara, Tem muito artista e profissional bom no Rio Grande do Sul, Basta a gente começar a olhar com um pouco mais de atenção, Diga de passagem, Tô aqui contigo, Aqui com um baita do cantor, Que não deve nada pra ninguém, Um exemplo, Os músicos também que trabalham lá pra cima no Rio de Janeiro, Lá, Vitinho, Né, Tem muitos músicos do Gordo Batera, Tem uma galera que trabalha lá com, Esse não volta nunca mais, Com o Diogo Nogueira, Com o Belo, Né, Com, Então, Os músicos aqui tem muita qualidade, Entendeu? E, Infelizmente, O pessoal lá de cima acha que não, Não tem, Né, Porque uma certa vez eu toquei pra torcida do Fluminense, No Delta lá, E a galera pensou que eu era carioca, Pô, Mano, Você é carioca, Né? Eu falei, Não, Não, Eu sou gaúcho, Mano, Eu pensei que aqui no Rio Grande do Sul tinha, Você andava de chapéu e, Os caras do futebol pensando, Sabe? Eu escuto isso, Três vezes por, Três vezes do mínimo por ano, Cantor, Quando os artistas descem aqui pra Porto Alegre, Vocês não usam mão baixa? Vai tá maluco, Mano? É, Não, Tinha o pensamento deles, Eu falei, Não, De loucura, De soueto, De, Né? Desrepetório que a gente, Que eles gostam lá, Nós fazemos tudo aqui também, Muita qualidade, Tem muito pagode. Cara, Eu sempre gosto de enaltecer, E, Diga-se, Diga-se, De passagem, Né? Ferrugem, Próprio Vitinho, Dinei, Por aí vai, Marquinhos, Sensação, Geralmente esses caras, Eles, Quando desciam antigamente pra cá, Viam sozinho, E a cozinha era toda nossa, E mesmo assim, Os caras explodiam de uma maneira absurda, Né? E tem muita mão nossa aqui, Do Rio Grande do Sul na mão da... Nós consumimos muito também, Né? Muito pagode, Muito deles lá, Né? Às vezes tem bandas lá, Nem são muito conhecidas, E aqui nós, Nós, Nós enaltecemos bastante eles, Né? Tem qualidade, Né? Muito, Cara, Muita qualidade. Enalteceu nós também, Né? E quem é tua referência hoje em dia, Em quem que tu te espera, Além, Propriamente, Eu acredito que, Dentro da questão de espelho, Eu acho que tá muito Tiaguinho, Em voga nessa questão, Na questão de gerenciamento, Inclusive, De carreira e de vida, O que é que o cantor Ronaldo se espelha? Ah, Brasil, Eu gosto do Bruno Sorriso Maroto, Eu gosto do Márcio, Do Atiopular, Gosto do Bruno Jiggs, Também, Que era do... Muito moleque, Né? Aqui no Sul, Pra mim, Eu sou muito fã, Além de meu amigo, Meu irmão, A pra mim é o menor do Juba, Pato, Né? Tem o Vitor Lima, Canta muito, Uma galera que canta bastante, Né? Então, Eu sou, Um velho, Né? Eu gosto do, Márcio, Eu gosto do Bruno Sorriso, Gosto do Belo Sorrento, Então, É isso aí. Ah, E aí eu quero ir no teu show, Eu quero comprar o show, Como é que o show do Ronaldo, Hoje em dia, Na questão de produtor ali, Tu faz um samba, Um samba de mesa, É um pocket, Como é que tá a questão, Nos teus semanais? Pois é, Hoje, Por muita falta de estrutura, Desde as casas, Não tem pra estrutura, Pra banda completa, Hoje eu faço mais roda de samba, Samba de mesa, Então, A maioria dos lugares, Hoje eu toco com samba de mesa, E o show é bem barato, Pra contra-ataque, Nós estamos trabalhando, Por falar nisso, Como é que faz, Como é que faz pra contratar, Cantor Ronaldo, Pra levar, Pra sua, Minha sogra tá com o pé na cova, Eu tô afim de fazer uma festinha, Como é que a gente faz pra contratar? Vá no Instagram, Ali tem minha bio, Tem meu telefone, Tem o WhatsApp, Fala diretamente comigo, Entendeu? Ninguém vem de mochão, Quem vem de sou eu, Fala direto comigo, A gente negocia, Faz certinho, Faz um pagodão, A festinha, É isso aí. Que demais, Cara, São 15 horas e 49 minutos, Eu estou aqui com o cantor Ronaldo, De, Era do bairro Glória, Onde eu também, Ali tenho, Iniciei minha trajetória, Lá pelo bairro Glória, Também, Algumas outras questões religiosas, E agora, É queria do Partenon, Para o mundo, Tá aqui no estúdio da Rádio Nova Metrô, Contando, E é importante sobre isso, Sobre o pensar fora da caixa, Largou uma música, Pleno pós pandemia, Quando a gente, Aqui no Rio Grande do Sul, Nós estávamos, Vendo como é que ia ser a cena, A gente perdeu muito, A gente tinha muita gente dolorida, Na realidade, No ano de 2021, E, Alcançou, Uma média de, 600 mil players, Dá para dizer isso? 600 mil players, Mais de meio milhão, Mais de meio milhão, No Spotify, E está vindo, Fazendo uma trajetória, Pensada, Obviamente, Deu para ver que não está no 1.5, Que nem a maioria de nós, Aqui estávamos, Está sendo tudo projetado, A tua carreira, Na questão da música, Com o semanal, Case de sucesso, E, Vivendo, Vivendo o samba, E o pagode gaúcho, Cara, Numa, Na essência, Na essência, Porque eu digo, Na Cidade Baixa, E qual música lá na cidade, Que é a Cidade Baixa, Cantor Ronaldo, É um local muito underground, Dá para dizer assim, E qual música que não pode faltar, Daquela galera, Lá underground que vai para lá, Que tu canta, E o povo vem, Junto contigo, A galera consome muito, O pagode 90, Lá é pagode 90, Lá é o noventista lá, Lá é raça negra, É só para contrariar, É negritude júnior, Né, Se tu cantar lá, Uma coisa assim como, As músicas de agora, A galera meio que fica assim, Né, Não, Muito que não conhece ainda, Mas, É, Mas o que prioriza lá, O que manda lá, É o pagode 90, Que massa, Cara, Saiu uma? Claro que sai, Então, Vamos embora, Vamos embora, Fala, Mi maior, A dor ainda está, No meu peito, Ah, Nas ruas, Meu olhar, Fico a te procurar, A dor ainda está, A dor ainda está, No meu peito, Ah, Nas marcas de batom, E no casaco de visão, Aquele beijo imaginar, Com os amigos, Com os amigos, Vou jogar, Um bate-papo, E a conversa, Fora, Pra tentar, Me segurar, Me liga, Me liga, Me manda um telegrama, Com a canta de amor, Que eu vou até lá, Eu vou, Que eu vou até lá, Eu vou, Que eu vou até lá, Eu vou, Que eu vou até lá, Tá aí, Cantor Ronaldo, No estúdio da Rádio 9 Metro, Tem um rapazinho aqui, Chamado Xande Bittencourt, Ligado com a gente, Na programação, E tá falando, Tá aqui, Ligado aqui com a gente, Falando aí, Ele canta muito, Tem uma mensagem aqui, Que eu, Enfim, né, O Márcio Flores, Falando, Cantor Ronaldo, Daqui a pouco, Vai pra fora do Rio Grande do Sul, E não volta mais, Tem bastante talento, Não é bem assim, Tem que ir, Tem que voltar, Né, cara, Que é meu, Entrou pra dentro da rádio, O metrô foi absorvido, A gente empresta pra outros estados, Mas é nosso, Tá, Vão com calma, Porque bem organizadinho, Todo mundo se diverte, Mandar um abraço aqui com a Fernanda, Tem vontade de sair daqui do estado, Cantor Ronaldo? Que na verdade, Onde já acontece mesmo, É fora, Onde já acontece mesmo, Mídia, Mais, Sucesso, Fama, É fora, São Paulo, Rio é o eixo, Né, Eu vou te deixar tu pensando um pouquinho, Eu vou te deixar pensando, Não, Tu não pode pensar no negócio disso, Eu vou continuar vendo aqui as mensagens, Tem o Nicolas Reis aqui, Mandando aqui, Eu sempre vou, Aonde esse cara vai tocar, Viu, Tu tem que ficar por aqui, Cantor Ronaldo, Por favor, Para de pensar nisso, Mas eu amo o Sul também, Vou mandar um beijo aqui para o pessoal, O Rio de Janeiro está uma violência absurda, Cantor, Não, Tem que ficar por aqui, Porto Alegre, Amanhã eu estou indo para lá, Não, 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 Fica por aqui, Tem o Rafael aqui, Mendonça, Mandando esse aí, É o 01 dos anos 90, Rafael Mendonça, Ligado aqui com a gente na programação, E tem o Ediomar, Está ligado aqui, Eu acompanho esse cantor Ronaldo, Top demais, Está aí, Diretamente da Bahia, Ligadinho com a gente na programação, Agora me fala mais agora desse Rio de Janeiro, Vai, Mas volta, Não, Eu vou amanhã, De manhã, E volto sábado, Porque já tem o show, Domingo tem dois shows aqui em Porto Alegre, Mas eu vou amanhã, Vou lá, Vou para trabalho também, Quem me conseguiu os lugares lá, Foi o Emerson, O Gaúcho, Sim, Sim, Então como ele é meu, Um grande amigo também, E estou sempre trabalhando com ele aqui, E consegui essa oportunidade, De conseguir viajar para lá, Amanhã, Vou ficar lá, Quinta, Sexta, Sábado, Uma mini turnezinha no Rio de Janeiro, Tá? Querido, Sério? Primeira vez? Não, Já viajei, Como turista já, Mas primeiro para trabalhar, Vai ser a primeira, Meu, É diferente? É diferente? É diferente, É diferente, Vai estar levando, Tem algum peso, Uma responsabilidade, Estar levando o samba do Rio Grande do Sul, Assim para lá? Sempre tem, Se tu é gaúcho, Tem que mostrar algo a mais, Duas vezes a mais, Tem que chegar lá, E representar, Cara, Eu tenho um parceiro, Da música, Chamado Leno Bueno, Caralho, E sempre sofreu muito preconceito, E pré-conceito, Por ele ser um saroba, Passa por branco, Sambista, De Caxias, E ele foi, Ele foi para o Rio de Janeiro, Nunca mais voltou, Nunca mais voltou, Ele toca junto com o Grupo Arruda, Inclusive lá no Beco do Rato, Apresentei ele para o Junior Belo, Ele vai voltar agora para Caxias, Para fazer um, Fazer um, Cantar umas duas, Três, Porque eu acho que um final de semana, E já está subindo de novo, Por isso que eu tenho muito medo, Do que é nosso aqui, Porque, Lamentavelmente, As pessoas, Os cantores, Os artistas, Quem trabalha neste meio, A gente tem que de vez em quando, Sair de dentro da nossa, Da nossa zona de conforto, Para ser reconhecido, Que é um absurdo, Porque lá também tem muito mais oportunidade, Lá na segunda-feira tem 10 pagodes lá, Terça-feira tem 20, Tu escova os dentes escutando o samba, Então tem muito mais oportunidade, Porque tu quer sair numa segunda-feira, Então é difícil de encontrar, Mas lá é, E lá é verão o ano todo, Lá é turismo o ano todo, Então ela consome muito, Pagode e samba, Então, Lá que acontece. Só tem 3 animais dentro do ecossistema, Que são extremamente curiosos, Primeiro, É as negavéias, As mulheres, Esqueça tudo, Quando elas, Esqueça tudo, Depois os jornalistas, Depois vêm os radialistas, Que eu estou nesse bolo, Vai ficar onde lá no Rio? Bem na Lapa, Cara, Os meus hotéis lá estão todos seteiros, Bem na Lapa, Tá, E aí, Os shows são por onde, Cara? Pois é, Eu falei com o Emerson lá, Ele tinha conseguido pra mim, Com o pessoal do Balacobaco, Porque ele traz o nosso pessoal pra cá, Eles são, Foda! Bem no dia que eu tô subindo, Ele tá descendo com o Ginei, Né? Ah, Verdade! E daí, Mas também entrei em contato lá com, Com o Bar da Lapa também, E, O Bar do Belo, Aí eu vou lá, Não vou com uma atração, Mas vou lá, Né? Converso com o pessoal, Digo umas 3, 4, Né? Que legal, Cara! Eu, Meu, Eu sempre gosto de, A gente tem uma responsabilidade muito grande, Quando tá com o microfone ligado, Por isso que eu não fiquei de resenha com vocês aqui, Quando eu tava com, Quando eu tava só com o Juninho, Eu sei que vocês gostam do Juninho, Eu sou só apenas um, Negãozinho, Pouco um ovo aqui da Rádio na metrô, Mas a gente tem uma responsabilidade muito grande, Quando a gente tá com o microfone ligado, E eu particularmente levei um grupo aqui, De Porto Alegre lá pro Rio de Janeiro, Grupo chamado Doce a Caso, Ontem eu tava falando sobre isso, E eu fui, Eu sempre quando vou pro Rio de Janeiro também, Devido a minha função de religião, Eu vou pra Lapa, Obviamente, Na questão lá toda do Zé, Depois eu tomo o meu Danone ali, Nos botecos ali, E cara, Certa vez eu fui pra lá com esse grupo, E o Jonas, Que é o Rode, Eu acho que ele vai tá pro lá, Se bem que o Jonas agora tá com o Arlindin, E cara, O Balacobaco, Ele tem uma questão, De vir aqui pro estado, E outra coisa é o Junior Belli, E tava aí o Zé CPF lá por lá, Meu, Eles tem uma parada com os Gaúcho, Que tu não tem ideia, Depois quando tu voltar, Ou tu vai lembrar de mim, Vai me chamar no, 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 No direct, Meu, O Balacobaco é uma banda absurda, Cara, O que eles fazem, Eles vão te pegar no colo, Meu, Vai faltar dia, Vai faltar dia, Eu falei que eu ia segunda, Que eles queriam botar lá no samba do chinelo, Tá entendendo? Aí eles, Vou pra quinta, Quinta-feira, Pô, Se tivesse segunda, Já ia tocar com a gente aqui, Meu, Eles são brabo, Cara, Pode ter certeza, Que eles vão atacar, Tua labirintite lá, Tu vai tocar todos os dias, Não leva nem sunga, Nego, Não vai dar tempo, Não vai dar tempo, De verdade, Eu tenho o maior respeito, Carinho, Admiração por eles, Pelo que eles fazem, Eu queria, Que existisse no mínimo, Uns três balacobacos em Porto Alegre, Junto com o chocolate, Assim, Saca? Pra dar essa oportunidade, De pegar o artista pela mão, Mano, Vamos junto comigo aqui, Que eu vou te levar, Eles levam em todos os pagodes, Te preparo, E o figurino, Pra isso tudo, Já tá tudo, Vai dar? Vamos de carro? Não, Mas aí, Nós vamos tocar em todos os lugares possíveis e impossíveis, Cara, Já te prepara, Pois é, Não, Pra lá, Vou subir pra Caxias, Até Caxias pegar o voo, Caxias, Vou direto pra lá, E lá, Vou começar a rodar, Vou visitar meu parceiro, O Rafa Tudesco, Também, Que é o, Que é o, Que é o que produzou minha música, Lá, O Livre Leve Solto, Que é um grande amigo, E vou fazer lá do limão, Uma limonada, Vou tá lá, Aí, Produzir material, Produzir material, Levar, A videomaker vai junto contigo, Pra poder fazer a, Essa, Infelizmente não, Essa viagem não vai poder ir, Molina vai junto contigo, Tentei arrastar, Mas não pode, Né? Menino do violão vai junto contigo, Também não vai, Imagina, Imagina, A guerra que tem que fazer, Não, E a guerra que vocês vão fazer, Molina com o portal, Mas eu com o Chicão lá, Não é da santa, Chicão? O Chicão, O Chicão, Incomoda, Cara, Que ele tem, Meu, Ele tem uma cara, Só carente, Tipo, Aqueles guris que foi criado por vós, No bom sentido, Tô dizendo, Tipo Junior Belo, Cara, Sabe? Não mistura manga com leite, Ele mistura manga com leite, Esse menino? Mistura? Cantor, Mas de verdade, Cara, 16 horas em ponto, Vamos tocar mais uma, Vamos com mais uma, Que depois a gente fecha com chave de ouro, Que eu queria, Que você já seguisse, Como é que faz pra seguir, Cantor Ronaldo, Nas redes sociais, Novamente? Na rede social, É bem fácil também, Cantor Ronaldo, Só botou isso, Cantor Ronaldo, Todas as redes sociais, Aparecem ali, De barbada, Se não tem underline, Não tem ponto, Que legal, Graças a Deus, O nome é quase, Quase exclusivo, Deezer, iTunes, Instagram, Youtube, Brasino, Chicão, Tá, Chicão tá, Tá, Mas enfim, Todas as plataformas digitais, Todas as plataformas, Graças a Deus, Cantor Ronaldo tá ali, Que legal, Que legal, Vamos com mais uma então, Antes da gente terminar? Bora, Dá um, Dó menor, Bora, Quando eu vi, Me amarrei, No teu sorriso sonhei, Eu sonhava que o sol, Namorava o luar, E as nuvens do céu, Beijava o azul do mar, Meu amor, Meu prazer, Minha paixão é você, Deusa linda do amor, Toma conta de mim, O destino traçou, Pra nunca mais ter fim, Te amo, Te amo e não tem jeito, Te amo e não tem jeito, Você me alucina, Te amo, Meu amor, Menina, Te amo e não tem jeito, Você me alucina, Te amar é bom demais, Menina, Eu ganhei, O copo bronzeado, Ganhei, Um beijo assanhado, Fiquei, Todinho arrepiado, Parei, Surpresinha canhado, Dansei, De rostinho colado, Olhei, Bumbum arrebitado, Gostei, Perfume importado, Gabei, Já sou teu namorado, Gabei, 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 Nova Metrô, Isso aí, Isso aí, cara, Cantor Ronaldo, no estúdio da Rádio Nova Metrô, Alô, Meus parceiros cariocas, Ele vai, Mas devolvam, Por favor, Cantor, Antes de mais nada, Antes de a gente terminar, Eu queria saber, Pra esse projeto do ano que vem, Porque, Novamente eu bato, Por que eu bato isso muito, Porque a Rádio Nova Metrô, Gosto sempre de vir com esse, É um teminha de casa, Que acabou virando, Praticamente quase que uma, Usa em todas as, As entrevistas, Pouca gente sabe, Que com a, Com o fim das rádios FM, No ano de 2015, O Júnior Belo, Sempre na frente, Pensou em ter uma rádio, Uma rádio web, Obviamente, Onde todos os artistas, Do, De Porto Alegre, Região Metropolitana, Pudessem continuar, Apresentando seu trabalho, Já tinha esse canal dele, No YouTube, Que é pesado demais, Agregou uma coisa a outra, E fez a Rádio Nova Metrô, Enfim, Uma rádio que sempre preconizou, Pelo pagode gaúcho, Pelo samba gaúcho, Pelos artistas que, Já que as FM, Já não tinha mais, Alguém que segurasse esse BO, Que vocês pudessem trazer esse material, Juntamente para uma rádio, Mesmo sendo web, Só que as coisas mudaram, Muita gente saiu do radar, Assim como eu, Sempre faço meia culpa, Olhando para ti, Porque depois que o Ferruge, Meteu o pé na porta, Aqui da Rádio Nova Metrô, Tudo mudou, Que acabou virando nacional, Mas mesmo assim, A gente sempre olha, Primeiramente, Para o que é nosso, E, Cara, Por que eu digo tudo isso? Porque a gente tem, Esse cuidado com os nossos artistas, Sabe, De enaltecer de verdade, O trampo de vocês, E, Eu sempre gosto de dizer isso, Aproveitando o canhão, Da Rádio Nova Metrô, Que hoje em dia, Ele é nacional, E voltando para essa questão, Desse teu projeto, Para o ano que vem, Que é 40 anos, De vida, Né, 40, 40 primaveras, Mais um material, Que está vindo, Um audiovisual, Pela frente, Como, Podemos fazer, Para ser parceiros, Deste evento? Eu tenho, Sei lá, Mano, Eu tenho, Tenho uma grana para vestir, Vocês estão aceitando parceiros, Como é que está essas negócios? Já tem uma negociação para isso? Ou o cantor Ronaldo, Já tem uma parceria com, Com lojas de roupas, Com salão de beleza? Como é que está essa questão de parcerias? Que a gente não faz nada nesse mundo sozinho. Com certeza, Né, Hoje para te fazer um material desse tamanho, Assim, O custo é bem alto, Né, Então a gente vai atrás de patrocinador, Atrás de parcerias, Né, E quem quiser, Ajudar, Entrar em contato, E quiser, Participar, Junto com a gente, Desse material, Desse audiovisual, Né, Estamos abertos, Qualquer proposta também, Fala comigo, Fala com o Marcel, Porque o Marcel trata mais, Esse processo de, Burocrática, É com ele, Marcel é o meu cérebro, Entendi, Entendeu? Se deixar por mim, Só quero cantar, É, Eu chego lá, Canto, Trabalho, Mas a parte toda burocrática, De, Assinação, Assinatura de contrato, E, Parcerias, Tudo com, Fala direto com o Marcel, Que ele sabe que a gente faz direitinho, Daí, Né, Perfeito, Mas estamos abertos, Também a parcerias, Não, Está fechado, Então, Estão abertos, Então, Para daqui a pouco, Para surgir parceiros, Para poder segurar esse barulho junto, Até botar também, As marcas aqui do sul, Porque a gente quer fazer um trabalho, Nível, Nacional, Né, E, Seria bacana também, As marcas aqui do sul, Querem entrar junto com a gente, Né? Não, É demais, Cara, É demais, É importante a gente sempre deixar, Essa possibilidade aberta, Para vir junto ali, Porque eu sempre falo, Eu gosto de utilizar isso, Por causa da rádio, Novo metrô, Que a gente faz aquele material audiovisual, Que a gente já falou para ti, Né, Que é o acústico, Novo metrô, Onde que eles colocam ali, A marca ali atrás, E, Mano, Isso fica, Para o resto, Fica perpetuado, Né? E é uma fixação de marca, Né? Para as empresas, Então é importante, Que os caras estejam uma marca, Vinculado com o cantor Ronaldo, Tendo para o Brasil inteiro, E cantor Ronaldo, Antes de mais nada, Mano, Eu tenho pavor de terminar, Entrevista, Juro por Deus, Porque para mim, É resenha, Saca? E, Eu jamais desejo sucesso, Cara, Para quem senta na minha frente, Eu já entrevistei, Desde o Marquinhos Satã, Que para mim, Foi o dia que eu peguei, Zerei o game, Tá ligado? Quando o Marquinhos sentou aqui na minha frente, Assim como eu tive com o cantor Ronaldo, Para mim, É tudo a mesma, São todos artistas, E eu jamais vou desejar sucesso, Sabe por que, Cantor? Porque a gente que vem da, Vem da de comunidade, A gente sabe, Que sucesso, Mano, Sucesso é a gente conseguir sair todo dia, Com a cabeça erguida para a rua, Saca? De tu defender teu pão, Né? E chegar em casa de noite, Tu ver teu filho, Com tua família, Isso, Aquilo, Outro, E ver tua família bem, E tu estar bem, Para mim, Isso é sucesso, Então eu não posso desejar uma parada que é minha, Uma parada que, Minha ideologia é para ti, Porque eu acho que sucesso tu já é, Porque tipo, Porra, Mano, A gente querer viver do samba, Do pagode, Eu acho que é o sonho de todo mundo, Só que, Poucos conseguem fazer essa parada, Porque não tem um direcionamento, Muitos param, Muitos desistem, E tu não desistiu, Então isso já é sucesso, O que eu vou te desejar sempre do fundo do meu coração, Que eu trabalho sempre com a questão de empatia e energia, É que o Papai do Céu continue te abençoando, Então eu te desejo prosperidade na tua vida, Muita saúde, Assim como tu é devoto de São Jorge, Eu vou falar que eu sou filho de Ogum, Então que meu pai Ogum posso estar sempre te protegendo, Mano, Abrindo teus caminhos, E tudo aquilo que tu jogou para o universo, Hoje de manhã, Que eu sei que, Dentro dessa questão novamente de trabalho de empatia, Eu sei que o cara fica pensando, Mano, Tomara que, E tomara, E tomara, E hoje eu estou na rádio, E amanhã eu já estou no, Mano, Respira, E tudo que tu jogar para o universo, Que o Papai do Céu possa te abençoar, Te dar em dobro, Porque tu merece, Tu é um batalhador da música, Do Rio Grande do Sul, Um dos braços nossos, Que vai estar amanhã, No Rio de Janeiro, Então muita prosperidade, Tá entendendo, Muito obrigado por tu não desistir, E eu queria que tu mandasse, Um abraço especial, Sabe para quem? Para a tua família, Porque é para a gente poder, Meter esse louco que a gente faz, Aqui no Rio Grande do Sul, Novamente voltando, Um estado falido, Um estado que, Que mói sonhos, Sabe, Dizima com sonhos, Faz o cara, É N possibilidades, A gente desistir do que a gente quer, Do que propriamente, A gente tentar seguir a nossa carreira, Só que para a gente poder, Faz isso tudo mano, A gente tem uma família, E é eles que seguram o B.O., Saca? Eu tenho total certeza, Que para te conseguir fazer, Todas, Tudo isso que tu está fazendo, Sempre tem a família ali, Por trás ali, E quando eu falo família, Meu, Até o mosquito tem o meu sangue, Não é meu parente, Mas aquela família, Que tu considera, Saca? Então eu queria que tu mandasse, Um grande abraço para a sua família, Estou tudo assistindo, Estou tudo, Estou aí? Então manda um beijo, Minha mãe é Fátima, Minha irmã é Janaína, Então aí, Minha filha Alice, É Alice e Renata? Alice e Renata, Quantas filhas? Duas filhas mano, Uma tem 20 anos, E tem 19, Fazem faculdade, Trabalho, Estão casados, Ah não, Não está na fase tipo a minha, Porque a minha de 6 anos, Ela acaba até que, Mano, Não posso ir para um pagode, Não, As minhas mandam em mim, A minha me manda, A minha manda, As minhas tentam, Agora já estou casado, Já está tudo certo, Estou casado, Já mando uns relacionamentos, Mas então, Manda um grande abraço para eles, Porque eu sei que é eles, Que sempre seguros, Sabe, As pessoas não tem noção, Quanto é a nossa vida, Quanto é a nossa vida, É pesada de verdade, Só quem segura o nosso BO, É tipo um braço, Que tu tem aqui, Os músicos, Ou a nossa família, Que o resto, O pessoal não tem que estar vendo, A gente sangrando, Então estende esse abraço para eles, Eu tenho pavor, De terminar a entrevista, Então quero que tu termine, Com o samba mano, Aí terminou o samba, Aí eu desligo aqui, Com o olho fechado, Tiro uma foto contigo, E está tudo certo, Pode ser? Claro, Cantor Ronaldo, Aqui no estúdio da Rádio, Na metrô, Prossigam nas redes sociais, Meus queridos, Você não precisa, Onde que, Volta, Volta quando? Para pôr? Volta domingo, Domingo já com o evento, Domingo eu toco no Gal, Que é no semanal, Lá, Gal Bar, No João Alfredo, Depois a gente tem o projeto Pagode para namorar no escritório, Mesmo dia, Caramba, Vai chegar meio surdo, Mas já tocando, Já por tudo, Por causa do, Já com saudade, Gente, Já sigam nas redes sociais, Você não tem, Ah, Mas eu não consigo ir no Gal, Não tem problema, Se não conseguir ir no Gal, Não consegui ir no escritório, Cara, Tem uma parada, O after, O afterzinho, Se não conseguir chegar, Façam um favor para vocês mesmos, Já sigam nas redes sociais, Porque isso, Ajuda de uma forma absurda, Ele é quase um ticket, De uma entrada de um evento, O momento que você vai lá, Se inscreve no canal, Que nem diz a minha filha, Ativa o sininho, Ah, No YouTube, Que trocam uma ideia com o cantor, Através do Instagram, O momento que tu movimenta as redes do cantor, Até isso, Você ajuda o cantor, A ter mais shows, E a gente conseguir levar, A bandeira do samba, E do pagode gaúcho, Para lugares nunca antes vistos, Novamente cantor, Muito obrigado, Viu, Muita honra de ter aqui hoje, No estúdio da Rádio Metrô, Bora, Você vai com o samba, Então eu pedi um samba, Né, Bora, Mas no sol maior, Aí, Deixe de lado, Esse baixo astral, Ergue a cabeça, Enfrente o mal, Que agindo assim, Será vital, Para o seu coração, É que em cada experiência, Se aprende uma lição, Eu já sofri por amar assim, Me dediquei, Mas foi tudo em vão, Pra que se lamentar, Sem sua vida, Pode encontrar, Quem te ame, Com toda força e ardor, E assim, Subcumberá, A dor, Tem que lutar, Tem que lutar, Não se abater, Só se entregar, A quem te merecer, Não estou dando, E nem vendendo, Como o ditado diz, O meu conselho, O meu conselho, É pra te ver, Feliz, O meu conselho, O meu conselho, É pra te ver, Feliz, O meu conselho, É pra te ver, Feliz, Tá aí, cantor Ronaldo Junto com Molina, junto com Chicão Cara, que tarde gostosa dentro do estúdio Da Rádio Metrô, cantor Ronaldo que chegou aqui no estúdio Aqui era 11h30 da manhã, já tá com a gente Já vai ficar pra janta já, né cantor Vai ficar aqui junto com a gente aqui, né Tem mais show aqui, dá pra fazer Gente, eu vou terminando essa live por aqui Deixa eu terminar aqui a live, que aí eu posso falar palavrão Pra poder elogiar o cantor e tudo mais Deixa eu terminar aqui, interromper a transmissão Tá, tá, tá